A PNTL deteve este sábado dois autores de ameaça contra a população de Los Palos e Manatuto nas redes sociais. As autoridades policiais detiveram este sábado dois presumíveis autores de ameaça contra a população de Los Palos e Manatuto, que torna-se viral nas redes sociais. O portavoz da PNTL, superintendente-chefe Armando Monteiro, relatou que a PNTL fez uma estratégia para saber a localização dos autores e conseguiu detê-los. Entretanto, o caso está agora em processo de investigação. Armando Monteiro pede à população que apresente queixe à polícia no caso de haver algumas ameaças. A PNTL disse continuar a procurar os outros autores que causaram pânico na população. João da Costa e Júlio de Jesus, na reportagem.